O que eu queria dizer não está relacionado ao trabalho, é uma coisa mais particular, mas é melhor não dizer nada, pode pensar que quero trocar seus sentimentos por informações, e eu não sou assim Miranda, até logo. Você tem um minuto? Quantos você quiser. A propósito, eu acabei de falar com a Lisânia, e eu disse a ela que se você aprovasse esse tal de Raul, eu também aprovaria. Ela me disse, e ficou muito entusiasmada por você e a Miranda. Ela está entusiasmada porque está apaixonada, está vendo estrelas por todo lado. E você, não está vendo estrelas? Estou. Isso quer dizer que os seus planos de vingança acabaram? É, eu acho que sim. Fico feliz. Fico feliz por você e pela Miranda. Por todos nós. Você sabe que quem planta amor, colhe amor. Ah, que as suas palavras se concretizem. E quanto a Lisânia, não se preocupe, eu vou ficar atento e, se houver algum problema, vocês vão voltar para a Itália. Tomara que não, Alessandro. Depois de morar longe da capital por tantos anos, o que eu mais quero é ficar aqui. Este era o sonho de seu pai. Morar na capital definitivamente. É, um sonho que nunca se tornou realidade. Hum, que delícia. Estão gostando? É. Hum, que delícia, irmãzinha. Este jantar está uma delícia. Hum, essas panquecas estão divinas. Você gosta de panqueca? Pode ficar, eu vou querer a soma. Então tá. Me passa o café, João. Não se esqueçam que o Raul também come, hein? Coitadinho. Há uma hora dessa e o pobrezinho ainda na escola. Vai ver que nem comeu alguma coisa fora. Pra onde ele disse que ia? Ia ajudar a procurar umas coisas na biblioteca. Eu estou satisfeito que esteja trabalhando, mas eu vou falar com ele pra não se descuidar na escola. Hum, hum. Acabou a luz. Logo agora que tinha o futebol. Não saiam pra rua, hein? Com certeza. Calma. Não se preocupem. A Santinha vai nos dar uma luz agora. Vai acender? Boa. Prontinho. Aí. Tá bom assim ou querem outra? Tá bom. Viu só que romântico? Eu vou contar pra vocês uma coisa do Raul. Eu quero que saibam logo de uma vez pra parar de historinha. A novidade é que o Raul tá saindo com uma garota. Hum, uma garota? E bom, né? Porque se fosse com um garoto seria meio estranho, né? Eu não coloco as minhas mãos no fogo. Eu acho que ela é rica. Rica? Então ela é feia? Não, não. Ela é rica e bonita mesmo. Ai, menino. Não, é sério. A família dela tem dinheiro. Muito? Você querendo ou não, essas são as regras do João. Entrar no grupo também custa. Por que eu tenho que pagar esse valor? Pra sua proteção. O quê? Acha que nesse lugar as pessoas não sabem o que a gente faz? Tá bom, Rafa. Eu não me recuso a pagar. Mas de onde você quer que eu tire esse dinheiro? Se eu me meti nisso, é porque eu preciso. Olha aqui, idiota. Escuta bem o que eu vou te dizer. As aulas não são grátis, não. Nós te ensinamos a técnica. Mas você tem que procurar onde vai aplicar. Sei lá, se vira. Vai até o metrô, aonde você bem entender. Mas trabalhe. Aqui se trabalha. Espero, Sansão. Que não se esqueça que fui eu quem te pediu que me aceitasse do grupo. Mas assim como eu entrei, eu saio. Eu enchi a mão de vocês naquele assalto daquelas meninas. Olha, vocês sabem que eu não tiro o corpo fora. Mas se eu quiser, eu saio. Não, idiota. O que você disse? O que você disse? Não vai se acobardar agora, não é, Raulzinho? Se entrar no grupo do Sansão e depois sair, Perde a cabeça. Por pouco eu não te mandei para enfiar, imbecil. Sai daqui, sai daqui. Eu não devia ter aceitado esse cara. Linda. Amiga, você está bem? Não. É que eu quase fui atropelada por esse animal. Por favor, me desculpe. É por causa de pessoas como você que acontecem os acidentes. Que chato. Não podia ter um pouquinho mais de atenção? Que infantil que eu fui. Que boba. Não sou uma menina. Sou uma mulher. Uma mulher que te ama. É sim, Miranda, São Lourenço. Você é uma linda mulher. Mas não para um garoto como Fabrício. É uma mulher para um homem como eu. Ridículo. Mas não tanto quanto meu amigo Fabrício. Tenho certeza de que um dia vai dizer que me ama assim como acabou de dizer para ele. Como eu pude dizer isso? Por quê? Primeiro lugar, por que eu beijei ela? Ela estava sofrendo e eu roubei um beijo. Segundo lugar, por que eu disse para ela que um dia ela me diria que me amava? Eu só vim para dizer que é a primeira e a última vez que você me dá um presente. Não preciso que me dê nada. E muito menos que pense que a minha relação com você vai ser diferente. Ninguém me conquista com presentes. Você entendeu? As feridas de amor são as que mais doem. E elas só se curam com lágrimas. Quem sabe... Não. Você não entende disso. Então você me ensina, Miranda. Eu quero entender do que está falando. E faço uma ferida de amor. Você fez, Miranda. Com os seus lábios você fez não só uma mas sim muitas feridas de amor. Como ele passou a noite? Ele nem se mexeu. Rebeca, eu vou à cidade. Deixei os médicos em alerta e o doutor Jimenez vai acompanhar o Júlio. Você não pode deixar o Júlio neste momento. O estado dele é delicado. Isso seria uma irresponsabilidade. Eu tenho que ver as minhas filhas. A Florencia está mal. Por favor, não seja hipócrita, Fernanda. Ficou longe das suas filhas durante anos. E agora me fala que não pode esperar os dias. Eu não posso deixar a minha filha sozinha. Ela precisa de mim. Mas o Júlio também precisa, Fernanda. Você não pode ir, por favor. Você não vai a lugar nenhum. Eu posso te processar por negligência médica e abandonar um paciente. Não estou abandonando. Antes de ser médica, sua mãe e minha filha também está morrendo. Júlio está assistindo pelos melhores especialistas do hospital. Doutor, chame a segurança. A senhora não é da família e não pode ficar aqui. Anda! Olha, não se atreva a me tirar daqui. Pode se arrepender, Fernanda. Estou farta das suas ameaças, Rebeca. Olha, se eu sair desse hospital, eu vou contar para suas filhas quem é você. Eu também posso contar para os seus filhos quem é você. Além do mais, Gonçalo adoraria saber quem é o pai dos seus filhos. Não! Como você se atreve? Eu quero ver como vai explicar para o Gonçalo que o pai dos seus filhos não está morto. Principalmente porque o Gonçalo sustenta eles todos esses anos. César não veio apenas para zombar de mim. Agora também quer que eu convença a Miranda a se casar com ele. Que motivos o César teria para pensar que você o iria apoiar para que ele se case com a Miranda? Ele está por dentro de tudo. De tudo? Você esconde alguma coisa que só o César sabe? Me responde, Gonçalo. O César quer me extorquir. Acha que quando eu sair daqui vou ser capaz de entregar a Miranda para ele, mas está enganado. Miranda já é uma mulher? Nem você e nem ninguém pode obrigá-la a fazer uma coisa que ela não queira. mas o César pode, Alessandro. Por isso eu te peço que me ajude. Eu vou ajudar se me disser por que o César está chantageando você. Alessandro... César... César... ele sabe que eu matei um homem. E por que matou ele? Porque era um bandido. Se aparecesse na minha frente eu o mataria de novo. isso significa que você não se arrepende do que fez. Não. Matei ele como... como se fosse um cachorro. nunca pensei que pudesse esconder uma história dessa. Sou um homem de honra, Alessandro. Por isso matei ele. Mais cedo ou mais tarde vai ter que pagar por essa morte. Não há provas que me incriminem. Quem era esse homem? Qual era o nome dele? Eu não sei. Mas quando alguém suja o nosso nome também mancha a nossa honra. E o que fez com o corpo? Por que diz que não há provas contra esse crime, Gonçalo? Não. Não foi um crime, Alessandro. Foi justiça. O corpo eu joguei num rio. e nunca foi encontrado. E você nunca pensou na família desse homem? Talvez tivesse filhos, pais, irmãos. É o que espero. E tomara que ele queime no inferno para saber o que é sofrer. Os mortos também voltam para se vingar. Eu não tenho medo dos mortos, Alessandro. No mundo de hoje, temos que ter cuidado com os vivos. Por isso te peço que afaste o César da Miranda. pela memória do seu pai. Salva a minha filha. Você é desprezível, Fernanda. Merece o sofrimento de todos esses anos. E muito mais. Rebeca, você não é melhor do que eu. Você enganou o seu marido durante muitos anos. Não sei o que está havendo. Fomos grandes amigas e me agride como se eu tivesse agido contra você. Por que é tão intolerante comigo, Rebeca? Nas horas difíceis da minha vida, pensei que se houvesse alguém em quem eu poderia encontrar compreensão e apoio era em você. Por favor, não continue, Fernanda. Não me atormente mais. Sinto muito, Rebeca. Você não pode ficar aqui. Não vai ser bom para você e nem para o Júlio. É melhor que vá embora e descanse. Colocar em risco a sua saúde seria bobagem. Não, Fernanda, por favor, eu suplico. Deixa eu ficar um pouco mais. Não se desgaste inútilmente. Tudo estava perfeito, como um sonho. Até que apareceu César e o sonho acabou. É. Que horror. Canto Miranda, o doutor Vicente acabou de chegar. Ele tem urgência em falar com a senhora. Mande-o entrar. Deve trazer notícias do papai. Tomara que sejam boas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sente-se, por favor. Obrigado. Me desculpe por vir sem ter ligado antes, senhorita Miranda. Mas é importante que esteja por dentro do que está acontecendo na empresa. O seu pai não quer que você fique sabendo de nada. Mas eu tenho que me apoiar em alguém. O que está havendo? De acordo com os relatórios da empresa, nós estamos diante de um problema sério. Sem o seu pai na presidência, a São Lourenço Investimentos vai à falência. Faça uma reunião extraordinária com o conselho. Absolutamente, senhorita. Vamos ter que fazer um acordo e decidir se vão segurar a empresa até o doutor Gonçalo sair da cadeia ou vamos iniciar as negociações para anunciar a falência da São Lourenço Investimentos. Eu não estou entendendo, Gonçalo. Casar ou não com a Miranda não depende do meu desejo ou do seu, mas da decisão que ela tomar. Por mais que você ame a sua filha, tem que entender que Miranda é uma mulher, não é uma criança. Eu preciso muito falar com ela, Alessandro. O César me deu a entender que o Fabrício continua dando esperanças para ela. Eu não gostaria que por amor Miranda cometesse o erro de se tornar amante do Fabrício. Eu não acho que ela iria tão longe. Você não conhece sua própria filha? Claro. Claro que eu conheço. Mas quando se ama não se pensa, não se raciocina, nós apenas fazemos. Por isso, preciso vê-la. Quer que ela venha nesse lugar? Eu não te entendo. Você proibiu a Miranda de pisar na calçada da delegacia e agora quer que ela venha aqui? Você quer isso? Pense, Gonçalo. Quando eu voltar da fazenda, venho te visitar e eu aproveito para me manter informado de tudo com o Vicente. Espere um pouco. O Vicente me disse que foi você que pagou pela minha segurança. Obrigado, Alessandro. por que não ligou desde ontem, César? Para de reclamar e é melhor pensar em alguma coisa. Se o Alessandro já pediu Miranda em casamento, significa que ele não está tão interessado em você. Claro que está interessado mais do que você imagina. Não me diga. Quero ver. Age, então. não me pressione. E você também reaja. Não espere que eu faça tudo sozinha. Sabia que nós temos que separar esses dois? É interessante que a Miranda se apoie no Alessandro. Entende, não entende? Mas é claro que eu entendo. Está pensando que eu sou idiota, é? Só quero lembrar que não deve fazer nada com a Miranda. Nem você é o Alessandro, querido. Não se esqueça. Eu sou um imbecil, Daira. Devia matar o Gonçalo Sanlorente com minhas próprias mãos. Alessandro, por favor, tenta se acalmar. Não, eu não consigo. Não consigo e não quero me acalmar. Eu preciso extravasar essa raiva que está me sufocando. É que a Miranda chegou ao ponto de me fazer esquecer do meu objetivo. acabar com o Gonçalo Sanlorente de fazê-lo sofrer por todos esses anos de dor que o meu pai viveu. Me ouve, Alessandro. Não deixe que a raiva te segue. Você não estaria dizendo isso se tivesse escutado como ele se referiu ao meu pai. De desgraçado e até de cachorro miserável para baixo. Não faça nada. Por favor, imagina o mal que você faria a Miranda. Ela não tem culpa dos atos do Gonçalo. O Gonçalo disse que desejava que esse homem tivesse família para que até no inferno ele sofresse. Não. Eu vim para vingar a morte do meu pai e nada, nem ninguém vai me fazer mudar de opinião. Agora eu estou mais seguro do que nunca do que eu quero. É que o caminho do ódio não tem volta. Não vai se casar com a Miranda se fizer alguma coisa com o pai dela. Ela jamais te perdoaria. Está disposto a perdê-la? Eu estou disposto a fazer o que for preciso para ver Gonçalo São Lourente se arrastando de tanta dor e tanta miséria pelo chão. Que pena eu fico quando você fala assim. Porque estou tão longe e não posso ajudar em nada. Ela chamou o pessoal da segurança e na minha frente deu ordem para as enfermeiras não me deixarem entrar. Como deixou ela te humilhar assim, Rebeca? A Fernanda é uma funcionária do hospital. Devia ter falado com o diretor. Estava tão angustiada que nem reagi. Não consegui pensar em nada. Justamente essa é uma de suas características, não pensar. E por isso arca com as consequências. Ah, Rebeca, Rebeca. Como você pôde naquela hora comentar do pai de seus filhos? Eu pensava que era um segredo apenas de nós duas. Não sabe como eu me arrependo de ter contado. Mas agora não há mais o que fazer. De qualquer jeito, olha, o motivo da minha ligação é para te avisar que é a Fernanda. Vai aí na facenda. Ela mesma me disse que ia visitar a Florícia. Estou te avisando para que esteja preparada. Obrigada, querida. Eu vou desligar porque tenho coisas para resolver. Me mantenha informada sobre a saúde do Júlio e não deixe de falar com o diretor. Conta sobre o passado da Fernanda. Ele vai agradecer a você. Ah, a gente se fala. Você também. Toma cuidado. Ela está disposta a reconquistar as filhas e a única coisa que a tem detido é a saúde da Florencia. Obrigada pelo conselho, Rebeca. Tchau. Pode entrar. Obrigado. Esse homem não me agrada. Nem um pouco. Não sei o que ele quer com o César. É, mas o senhor Romão trabalha muito tempo para o doutor Gonçalo. Provavelmente ele deu ordem para que o César o recebesse. Também deve estar preocupado com o que está acontecendo na empresa. É, mas... Também estou com problemas pessoais. Estou me divorciando. Que isso? Não faz nem um ano que você está casado. Me separei antes disso. Faz uns três meses que a situação está insuportável. Quando me casei, pensei que Camila estava disposta a ter uma vida a dois, mas... Mas me enganei. Eu vou fazer de tudo para isso não acontecer comigo e com o César. você e o César vão se casar. Vamos. Mas isso não é agora. Isoberto, me promete que não vai dizer para o César que eu te contei. É que ele não quer que ninguém saiba até que isso tudo passe e a gente formalize a nossa relação. Tá, eu prometo. Agora eu vou te contar uma outra coisa. Eu estou esperando um filho do César. mas não fala para ele que você sabe porque senão o César vai ficar muito bravo comigo, entendeu? que eu vou te contar. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.